Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo é de Capitã Tissupaza Dream Team Eu vou fazer a lista dos melhores Tissupaza, depois eu faço do Ruega e de outros personagens, beleza? O Akabayashi tem muitos personagens pra fazer, mas vou começar com o Tissupaza, os 10 melhores Tissupaza Essa lista aqui galera eu fiz junto com o meu inscrito Carlos, o moleque é muito bom de Capitã Tissupaza Ele já joga há vários anos e mano, a lista foi feita eu e ele juntos, ficou maneirinha Então aproveita aí o vídeo, dá like, se inscreve no canal que tem vídeo novo todo dia De Capitã Tissupaza, de 106 e vários outros jogos aí Então dá like e comenta aí qual é o próximo jogador que você quer que eu faça o vídeo aqui, beleza? Tamo junto rapaziada, aproveita o vídeo, é nóis! Vamos lá! Fightin' 立ち向かえ どんな苦しいことでも いつか輝く夢へと変えて Shine on 空に翼を広げたら きっと取り立てるから Fightin' 立ち向かえ どんな苦しいことでも いつか輝く夢へと変えて Shine on 空に翼を広げたら きっと飛び立てるから きっと取り立てるから